Olá, confira agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu estudantes da Escola Santa Catarina. Os alunos conheceram o Legislativo Municipal e também fizeram questionamentos aos vereadores. A Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para investigar possíveis omissões e negligências da Prefeitura Municipal de Santa Maria, fez questionamentos à presidente do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoação, Cristiane Gonçalves. No dia 3 de abril, a CPI deve ouvir o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O assunto também está sendo tratado pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que recebeu os pais de uma criança que teria sido abusada dentro do Lar de Miriam. Os pais pediram ajuda à Comissão que adotem as devidas providências, pois acreditam que o Lar não possui condições de abrigar crianças e adolescentes. A sessão plenária do dia 26 de março foi realizada no Tecnoparque de Santa Maria, o Distrito Industrial, área que está localizada ao Tecnoparque, gera 2.100 empregos diretos e 380 indiretos. Na ocasião, a Tribuna Livre foi utilizada pela Associação Distrito Vivo, que pediu investimentos para a região. A campanha Imposto Solidário foi tema da reunião da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. A coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, Rosaura Vargas, informou que até o dia 30 de abril, a população pode destinar parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma denúncia de pagamento indevido a laboratórios terceirizados do município foi acolhida pelos vereadores. O secretário municipal de saúde, Francisco Harrison, informou que o responsável por fiscalizar os contratos é o consórcio intermunicipal, que deverá ser ouvido pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente no dia 11 de abril. Na sessão plenária do dia 28 de março, foram aprovados dois projetos de lei que incluem datas no calendário oficial do município. São elas a Semana Municipal da Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será realizada em agosto, e o Mês da Consciência Negra, com atividades previstas para o mês de novembro. A comissão especial que debate a prioridade nas vagas do estacionamento para gestantes e mulheres com crianças no colo irá promover audiência pública para debater o tema com a população. O evento acontece no dia 3 de abril, às 10 da manhã, no Plenarinho. Siga acompanhando as atividades do Parlamento Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, na TV, canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.